Seis horas, dezesseis minutos de volta com o Manhã no África, tento horário para não perder o seu compromisso dessa terça-feira. Chegou o momento das nossas notícias da área de comunidade. Os moradores do Beco Amazonas, no bairro Petrópolis, estão com medo de sair de casa por conta de um barranco. Este problema é um perigo principalmente para as crianças e idosos que passam por ali o tempo todo. Uma senhora já morreu no local. Eles estão precisando urgentemente de um corrimão. Beco Amazonas, comunidade São Sebastião, bairro Petrópolis. Há alguns anos, os moradores daqui, desse local, estão sofrendo com um problema. As crianças desse local não podem brincar na própria rua deles. Sabe por quê? Por conta desse problema aqui. Os moradores reivindicam um corrimão para que as crianças possam brincar sem medo de cair. Mas isso não acontece. Pelo menos até agora não aconteceu. Regiane, já morreu gente, inclusive caindo daqui. Isso. Já morreu uma mulher que caiu. Já caiu o rapaz duas vezes daqui. A primeira vez ele quebrou a cabeça, Samu veio, fez o socorro. A segunda vez ele quebrou as pernas dele. Então, nesse momento, a nossa comunidade é uma comunidade muito esquecida. A nossa reivindicação aqui na nossa comunidade de São Sebastião, já que ela é esquecida, é pelo menos pelo corrimão. Nesse momento, nós estamos necessitando muito de um corrimão, porque as crianças não podem sair de casa. Olha o perigo que essas crianças estão correndo aqui nesse momento. Senhores, senhores autoridade, secretários, seja lá quem for responsável pela essa obra aqui, que venha nos ver, venha nos visitar. Por favor, nesse momento, a nossa comunidade pede socorro de vocês. O que a gente repara que realmente, eu vou pedir para o Mário vir aqui comigo, é realmente muito alto. Aqui ainda tem um pouquinho de areia, ficou um pouquinho mais baixo. Mas aqui, realmente a situação é muito complicada. Rosiane tem filhos e é obrigado a deixar os filhos dentro de casa com medo que aconteça o pior. Quando eles estão aqui na frente, que eles estão brincando, a gente sempre tem que estar de olho, né? Ou então a gente manda eles lá para baixo, para brincarem lá embaixo, porque aqui, sempre eles pegam uma topada, a gente sempre está em, como eu posso dizer assim, atenta, em alerta, para eles não caírem, para eles não ficarem correndo, quando não, põe tudo trancado dentro de casa, porque a gente tem muito medo deles caírem, né? Pessoas adultas já caem, já se machucam, avaliam crianças, né? De dois, três anos, até oito anos de idade, que é a faixa etária das crianças que ficam aqui. Fica aí, então, a reivindicação das mães, né? Também, dos moradores, claro, mas principalmente das mães aqui do Beco Amazonas, que pedem só e simplesmente um corrimão para que as crianças possam brincar aqui no Beco Amazonas. Para que as crianças possam brincar e para que a comunidade possa se locomover no local com segurança. O Espada é um local que oferece muito risco, principalmente por falta desse corrimão. Em nota, a Seminf informa que uma equipe já esteve no local fazendo o levantamento dos serviços necessários e que já está inserido na programação, no cronograma de ações de implantação, não apenas o corrimão, mas também uma nova escada. Mas esse cronograma não foi informado a gente, né? Só disse que está no agendamento deles, mas não informou nenhuma precisão de data, em quanto tempo isso deve ser resolvido. E o Manaus Trans organiza para esse fim de semana um leilão de veículos que será vendido como sucata. Vão estar disponíveis mais de 100 automóveis. Ficou interessado? Saiba como participar. São 105 veículos que devem ir a leilão. Os proprietários ainda têm a chance de recuperar esses carros e motocicletas, mas depois de atualizar todos os pagamentos atrasados. Esse 105 do dia 27, agora, o próximo leilão, todos já foram notificados, já foi publicado um diário oficial também, aqueles que não retiraram ou não receberam o aviso de recebimento, né? Então todos já estão aptos para leilão. Lembrando que o proprietário pode tirar até uma hora antes do leilão o seu veículo. Pelo fato desses veículos serem leiloados apenas como sucata, eles apresentam restrição de uso. Isso quer dizer que depois de comprados, eles não podem rodar pela cidade. Por isso, esses veículos saem aqui do parqueamento já sem o chassi e também sem a placa. Isso tudo porque eles devem ser utilizados apenas para retirada de peças. A grande maioria dos veículos, eles foram removidos das ruas na operação sucata. Eram veículos que estavam, não necessariamente estacionados em um local irregular, mas que estavam comprometendo a saúde e o trânsito dos veículos, né? Por estar numa situação ali de abandono, então eles foram retirados. O dinheiro arrecadado vai pagar as despesas como remoção, taxas de licenciamento, IPVA e multas dos veículos. O leilão vai ser realizado dia 27, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no parqueamento do Instituto que fica no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Para participar, é preciso fazer um cadastro na sede do Manaus Trans ou pela internet, através do site www.vipleilões.com.br. E o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul implantado no centro de Manaus completou 4 meses. Mas muitos usuários ainda têm dúvidas e reclamações sobre o funcionamento desse serviço. Sempre que vai ao centro, o Nilmar utiliza uma das vagas do Zona Azul. Mesmo depois desses 4 meses, o aposentado ainda sente algumas dificuldades. Falta gente para vir aqui cobrar, e aí às vezes você está com pressa, tem que esperar a atendente vir aqui. E às vezes você vai nessas bancas de revista, não tem sistema. Já outros usuários têm dúvidas. Simone, por exemplo, usou o sistema pela primeira vez hoje, mas não ficou satisfeita. Se eu passar do tempo, quando eu chegar, eu posso ter uma notificação na minha placa, que isso pode até gerar uma multa do Manaus Trans passar e me multar. Os comerciantes também reclamam. A gente percebe que o cliente, quando ele vem na loja, ele já vem com muito mais pressa do que antigamente. Então, assim, eles não conseguem ficar à vontade para escolher produto para ele ou para a família sem ter pressa. O sistema começou a cobrança no dia 30 de junho. O motorista pode estacionar por até 3 horas com 15 minutos de tolerância. Cada hora custa R$ 2,45. Quem ultrapassar o tempo delimitado e for notificado, pode ter que pagar uma multa de R$ 195 e perder 5 pontos na carteira. De acordo com o consórcio que administra o Zona Azul, o número de notificações é baixo. representam menos de 4% dos usuários que estacionam por dia no centro. A maior parte das pessoas multadas tentou burlar o sistema de alguma maneira. É o que afirma o diretor operacional do consórcio. Ele garante ainda um reforço da publicidade sobre as formas de efetuar o pagamento. O usuário tem o aplicativo, tem o próprio acesso ao site via web e também hoje conta com pontos de venda que são estabelecimentos. Estão distribuídos de forma bastante harmônica, de modo que cada usuário dentro do setor que ele tiver que estacionar, ele vai localizar um ponto de venda. Nós estamos produzindo agora, inclusive, um panfleto para indicar onde existem esses pontos de venda. O monitor não é, na verdade, o melhor acesso para o usuário regularizar a sua ocupação. Olha, ontem eu tive minha primeira experiência também no Zona Azul, no centro de Manaus, na avenida Eduardo Ribeiro. Em três minutos encontrei um dos ex-monitores que deu suporte e atendeu a ocorrência. Acabou sendo mais econômico do que pagar uma hora num estacionamento privado que está em torno de R$ 8,00. Duas horas me custaram R$ 4,90 na área central da cidade. Não houve problema, dificuldade e o que me chamou a atenção é, de fato, a reclamação dos comerciantes. A falta de movimento no centro. Foi muito fácil encontrar uma vaga para estacionar e isso não acontecia antes desse sistema de estacionamento rotativo. Muita gente chegava no centro, deixava o carro ali de manhã e vinha pegar no fim da tarde. Agora tem esse prazo máximo de permanência em cada vaga por três horas, salvo algumas exceções, de moradores. E a cada loja tem direito a um carro estacionado na via, dentro ali do perímetro de até 50 metros próximo do seu estabelecimento comercial. O consórcio Amazônia informou que o sistema tem o dobro de monitores que o contrato estabelecido prevê. São 60 profissionais contratados, enquanto a prefeitura exigia apenas 30. Cada um deles é responsável por 43 vagas. Disse ainda que os pontos de venda são suficientes para atender a demanda. Existem 53 pontos espalhados pelo centro de Manaus. E a vazante do Rio Negro afeta o transporte de algumas comunidades ribeirinhas aqui da capital. O baixo nível do rio também deixa bem evidente a falta de infraestrutura e de limpeza na Marina do Davi. Quem precisa desses serviços diariamente, sofre. Quem chega na Marina do Davi para atravessar o rio, encontra uma praia assim, seca e suja. Para acessar as lanchas que levam a destinos próximos a Manaus, tem que se virar numa pequena ponte de madeira. A Marina costuma ficar bastante movimentada, principalmente nos finais de semana, quando a população aproveita a folga para passear. Mas, quando o rio começa a baixar, o cenário muda por aqui. De acordo com a Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi, a movimentação durante o período da vazante chega a cair em até 60%. E é difícil de prever quando que essa situação deve melhorar. Por isso, o jeito é improvisar. Como é que vocês têm feito para conseguir chegar em algumas comunidades mais distantes? Olha, nós temos um ponto base, né? E é onde até a lancha pode chegar. Daí pra lá, esse pessoal é acambado para uma canoa bem pequena, para ficar mais próximo de onde eles morrem. É o caso do senhor José, que atravessa o rio toda semana, com destino à comunidade Vila São Sebastião, localizada na margem direita. O percurso agora foi alterado. Está muito ruim agora para ir pra lá, porque a gente tem que pegar duas conduções. Pega a lancha aqui, salta no sem terra e pega lá outras conduções, para chegar lá, mais pequena. Aí fica mais difícil, né? Este universitário, que ia para o Museu do Seringal, lamentou a situação. A poluição, muito lixo, muito perigoso para o passageiro descer. Uma senhora até caiu ali na ponte. Merece uma reforma com urgência. Desde pequeno eu já venho aqui e sempre foi assim, desse jeito. O anúncio de reforma do local foi prometido pela Prefeitura em 2014. Mas nunca saiu do papel. Enquanto isso, a esperança é para quando o rio começar a subir de novo. Dependendo da vazante, talvez a gente alcance uma vazante aí esse mês que vem ainda, né? Depende muito do fluxo da água no Alto Sol e Mões. Mas eu acredito que lá para entre março, daí para frente, a gente tem uma melhoria para levar o povo até o final do trajeto, tá? Mas até então vai ser assim. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura para saber sobre o projeto de reforma da Marina do Davi, prometido há quatro anos, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. E agora vamos falar sobre um assunto preocupante, o analfabetismo funcional. Segundo dados divulgados pelo INAF, 27% dos brasileiros são incapazes de compreender textos simples. São pessoas que não desenvolveram habilidades de interpretação de texto e de fazer operações matemáticas. Segundo especialistas, um problema que começa na educação de base. Ler, escrever, fazer cálculos simples. O analfabeto funcional faz tudo isso, mas não vai além. Muitos chegam até as salas de universidade, sem conseguir decodificar minimamente as letras. Geralmente frases, sentenças, textos curtos e os números. Nós vemos essa dificuldade, até porque o que eles mais falam assim, ai professora, a gente está parado há um bom tempo, agora que eu resolvi voltar para a faculdade, aí eu já esqueci muita coisa. E aí a gente vê realmente esse analfabetismo rudimentar. E são pessoas que estão aí voltando para a sala de aula e realmente com um grau de dificuldade enorme. Segundo dados do indicador de alfabetismo funcional, 27% dos brasileiros estão nessa situação. Um número assustador, que pode ter muitas explicações. Para esse especialista, a educação de base, aquela da primeira infância, é um dos pontos principais. A educação básica, ela precisa estar bem estruturada, desde a educação infantil até o ensino médio, para dar essa garantia, porque ele tendo essas condições lá na educação básica, na educação infantil, ele vai poder alcançar o êxito desejado, que é ter uma boa leitura, uma boa compreensão de leitura e ser um produtor. Produtor, produzir o texto, interpretar seu texto de forma coerente daquilo que a gente quer em educação. Pensando nisso e nessa dificuldade, uma faculdade de Manaus resolveu investir nisso, nas brincadeiras, aquelas que muitas vezes a gente nem imagina o quanto são importantes para o futuro. Porque sem a base, nós não vamos ter alunos preparados para chegar ao nível superior. Sem a base, que é a formação integral dessa criança, eles não vão estar preparados para o mercado de trabalho. Quem é esse bem preparado? É o aluno que lê, sabe interpretar, é o aluno que sabe diferenciar as atividades do dia a dia. Enfim, é aquele aluno, é aquele ser humano que ele está pronto para vivenciar as diversidades do dia a dia. E sem esse preparo, infelizmente, nossos alunos vão ficar em filas procurando emprego e não vão achar. Nem preciso dizer que as crianças aprendem brincando e adoram, né? O Vitor, por exemplo, cinco anos, já já vai estar aprendendo a ler e escrever. Até com mais páfas consigo escrever. E essas aulas aqui vão ter papel fundamental nessa hora. A mãe dele, que também é professora, sabe exatamente o que essas brincadeiras representam. A base é muito importante porque ela tem o lúdico. Isso que vocês estão vendo aqui é o exemplo, né? Então isso tira a vergonha da criança, né? Deixar ela mais assim, para trabalhar toda a parte da coordenação motora. Então isso aqui é uma vivência que tem que ser em todos os times de escola. E todas as crianças desse projeto, que acontece agora na aldeia infantil SOS, tem uma brincadeira favorita. Dança. Atirei o pão no gato. Uns gostam mais de historinhas, outros de dançar, mas o importante é que todos aprendem brincando. Estimula eles no raciocínio deles, né? Tanto da psicomotrocidade, lateralidade, entendeu? Contação de história, né? É a parte que eles mais gostam, né? É viver a primeira infância, né? A primeira infância, ela deve ser vivida. E uma infância feliz, tudo começa com brincadeiras, né? Analfabetismo funcional versus educação de base. Brincadeiras simples que podem mudar dados tão alarmantes. E isso começa na educação infantil, não tenho dúvida. Que é o alicerce do ser humano. Aqui nós trabalhamos a formação integral. Sem essa formação ele não chega a lugar nenhum. E falta há pouco mais de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A prova que vai ser aplicada nos dias 4 e 11 de novembro, ou seja, dois domingos consecutivos. E isso, claro, exige muito dos estudantes. E com a prova tão perto assim, fica a pergunta. Será que ainda dá tempo de estudar alguma coisa? É o que nós vamos descobrir na reportagem. Reta final para o Enem e tem muito aluno... Muito ansioso. Pouco preocupada, né? Eu estou um tanto quanto apreensivo com relação ao Enem. É, vida de estudante não é fácil. São horas e horas de preparação de olho no Exame Nacional do Ensino Médio. E se o curso pretendido for Medicina, por exemplo, o esforço é dobrado. O Kelvin já está no segundo ano consecutivo, tentando a aprovação. Meu sonho há algum tempo atrás, que minha família passou por problemas de saúde e que me estimulou bastante a tentar cursar o curso. Desde janeiro desse ano eu estava meio focado, estudando. Vindo de manhã para o cursinho, às vezes à tarde. Estudo até 10 horas da noite, 10h30 e vou descansar. Nos próximos dias 4 e 11 de novembro, 5 milhões e meio de pessoas vão prestar o Enem. No Amazonas, são 123 mil. E restando tão pouco tempo para a prova, será que ainda dá tempo de estudar? O professor Wellington dá aula em cursinho pré-vestibular e é enfático. Os últimos dias antes da prova são para a revisão do que já foi ou deveria ter sido estudado. Agora é época de revisão. O que a gente está aconselhando para os alunos? Que peguem, especialmente que usem o telefone celular, o tablet, o notebook a seu favor. Vão rever assuntos, primeiro, verificar onde é que tem dificuldades. A partir dessas dificuldades, ver videoaulas sobre essas dificuldades. O livro em si, ele é bom, mas a videoaula é mais ágil. Haja vista a disponibilidade de tempo, então melhor seria entrar na internet, procurar videoaulas e acessar os conteúdos nos quais tem dificuldade. No primeiro domingo, a prova terá a redação 90 questões de ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias com 5 horas e meia de duração. No segundo, os estudantes vão responder a 90 questões de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza. Nesse dia, o exame terá 5 horas de duração, meia hora a mais do que no ano passado. Uma prova longa que requer bastante poder de interpretação. Entender o que está sendo perguntado, entender o contexto do que ele está sendo perguntado. O Enem é muito interpretação e é muito também extrapolar um pouco o texto, não é só ficar no texto. Então, o Enem, agora, aqueles mitos de que a resposta está na prova, não é bem assim. A questão é, exige interpretação, exige que o aluno leia com cuidado. E ele não pode ficar revendo questão, ele leu, tem que ler com cuidado porque terminou uma questão, terminou a questão, parte para outra, senão isso é a absoluta perda de tempo. E quando o assunto é redação, a expectativa é para saber qual será o tema deste ano. O professor tem suas apostas. Eu vejo assim, olha, está muito, desde o começo do ano, fake news e as suas consequências. A questão de como o brasileiro vota, o brasileiro vota mais por sentimento, mais por impulso do que por consciência. Tem gente que nem lembra mais quem votou na eleição passada. Então, sobre a questão do voto, sobre a questão também das, como é que estão as amizades no nosso tempo. Não sei, de repente pode constar, mas também o uso do celular. O celular que está, na pior das hipóteses, desumanizando as pessoas. Aí uma palavra que eu gostei de ouvir foi o cyber zumbi. Você vê a pessoa na rua com o rosto voltado para um celular, ela nem percebe o entorno. E é roubada e sofre acidente por conta disso. Então, esses temas seriam interessantes. Além da grande quantidade de assuntos para assimilar, os estudantes também precisam administrar a cobrança da família e a atenção que toma conta à medida que o Enem se aproxima. Por isso, os professores dão a dica. Procurar manter a calma e, pelo menos 24 horas antes da prova, fazer atividades que relaxem o cérebro. Vai passear, vai nadar, vai dançar, vai correr, fazer alguma atividade física para depois se relaxar. Nada de a paranoia de eu tenho que aprender tudo agora. Até porque falta pouquíssimo tempo, né? No próximo domingo, só lembrando que aqui no Amazonas as provas começam às 11 horas da manhã por conta do horário de verão. Então, é importante você chegar no horário, chegar com antecedência para, de repente, não se tornar um próximo meme do Enem. Na verdade, não é nesse domingo. Esse domingo aqui é eleição. É no próximo domingo. Depois desse, no domingo do dia 4. Vão ser dois domingos diferentes. Então, fique atento a essas questões de se preparar e também de chegar com antecedência no local de prova. Inclusive, os cartões de confirmação do Enem já foram disponibilizados ontem. E a partir de hoje, estarão disponíveis os cartões de confirmação do processo seletivo contínuo da UFAM. O Fred Rocha está ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Oi, Fred. Muito bom dia para você. Como é que faz para ter acesso ao documento? Muito bom dia, Adriano. Bom dia a todos. O candidato precisa acessar o site www.convest.fan.edu.br. E lá vai estar disponível esse cartão de confirmação. Inclusive, o cartão que a Comissão Permanente de Concurso já tinha alterado a data de divulgação dele, que era para o dia 11 desse mês, então ficou para hoje. O processo seletivo contínuo este ano oferece 1.894 vagas. Tem também as vagas disponíveis para o processo extra macro. São 773. As provas serão realizadas no dia 2 de dezembro. Adriane. Agora, Fred, além dessa, tem também o vestibular da UEA, né? Os gabaritos da prova do vestibular já estão disponíveis. E hoje é a vez de quem se inscreveu no CIS passar pela prova. Exatamente, Adriane. Hoje, o sistema de ingresso seriado, as provas vão ser realizadas. Estão disponibilizadas pela Universidade Estadual do Amazonas, 2.138 vagas pelo CIS. O detalhe é que o gabarito do CIS já vai estar disponível a partir das 8 horas da noite de hoje no site da UEA, www.ua.edu.br. E como você bem já adiantou, o gabarito do vestibular já está disponível, inclusive desde ontem, no mesmo site da UEA. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o Minuto Tecnologia de hoje traz uma dica especial para você que deseja trocar o seu smartphone por um modelo mais moderno e ainda economizar. Funciona assim. O seu smartphone usado vale como entrada na compra de um novo Samsung. Você pode trocar um Galaxy S9 por um S9 Plus e ainda ganhar um bônus de R$ 900. Com câmera que se adapta como um olho humano, o Samsung Galaxy S9 registra momentos de forma incrível. Além de transformar você, o emoji, com apenas uma selfie. Com o modo Super Slow Motion, é possível gravar vídeos em super câmera lenta com 960 quadros por segundo. Seu display infinito não tem limites e oferece maior espaço para você visualizar seus conteúdos e acessar as redes sociais. Então visite hoje mesmo uma das 11 lojas e confira esta e outras ofertas. Só para lembrar que o seu smartphone usado vale como entrada na compra de um Galaxy S9 ou S9 Plus. E você ainda ganha um bônus de R$ 900, porque você sabe, o Melo Mix em tecnologia você encontra na IfoStore. E confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para este segundo turno das eleições. Amazonino Mendes, da coligação e o voto no Amazonas, tem encontro pela manhã com empresários da construção civil do bairro Adrianópolis. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por o Novo Amazonas, vai pela manhã a um evento no Sindicato da Construção Civil. Após isso, concede entrevista a duas emissoras de TV. Pela tarde, grava o programa eleitoral. Na sequência, faz preparativos para um debate em TV. À noite, participa de eventos na Câmara de Dirigentes Logistas e da Associação de Jovens Empreendedores do Amazonas. E já já a gente volta com os casos da área policial e tem também a nossa interação com a Rádio FM o dia. E você vai ver que a Câmara Municipal de Manaus pede explicações sobre o apagão e as constantes faltas de energia na cidade. Eu volto em instantes, não saia daí. E você vai ver que a Câmara de Dirigentes Logistas e da Associação de Jovens Empreendedores do Amazonas.